Amém 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 Venha me ensolar, venha me ensolar Eu, minha grandeza, venha me ensolar Deixe eu se mover Apareça, venha me ensolar Vem me ensadiar Vem me ensadiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Boa noite, vamos levar essa casa Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Boa noite, vamos levar essa casa Nessa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela para o Senhor Jesus Boa noite, vamos levar essa casa Vem me ensadiar